Mais, Zé Felipe, Zé Felipe, filho do Leonardo, comprou o que? Uma mansão, uma mansão em Angra dos Reis, mansão que era do Emerson Sheik. Nossa! Jogador de futebol, 27 milhões de reais. Apenas. Apenas. Promoção. É, tá em promoção, 18 mil metros quadrados. Ele financiou lá na Euro? Ah, você não pode contar, né? Não posso, eu não posso. Imagina. Acho que não tem nem, não, até tem financiamento para esses valores, mas é muito difícil. Mas assim, acontece ou não? Eu acho que eles fazem direto entre eles, né? O banco não dá tanto dinheiro assim para uma pessoa só, o risco é muito grande. Mas assim, gente, assim... Não, não estou falando que ele não mereça, né? Mas assim, os bancos, eles têm, eles medem o tamanho do risco de cada... Mas nós que somos meros mortais, por exemplo, que queremos, sei lá, financiar um carro, a construção de uma casa, antecipar o FGTS... Para nós que somos normais, é tranquilo. Aí dá, né? Aí procura a gente lá que a gente consegue. Aí pode ligar lá na Euro, pode ir na loja também. A gente consulta lá para fazer o melhor para o cliente. Teve gente que perguntou que a mãe dessa pessoa tem 83 anos de idade, ela consegue fazer um crédito consignado? Não consegue. Os bancos, eles travam em 80 anos. Ah, tá bom. Ah, tem limite. É, tem um limite. Não sabia. Um limite. O consignado, por exemplo, se a pessoa é aposentada com uns 72 anos, aí consegue fazer um consignado até os 80, por exemplo. Mas, por exemplo, quem não consegue FGTS, consignado e tudo mais, faz o quê? Aí vai para um crédito pessoal. O crédito pessoal é um pouquinho mais salgado, né? Mas aí é consciência, né? O cara tem que utilizar, o cliente tem que utilizar da melhor forma possível e pagar o quanto antes. Então, diminuir prazo, porque a taxa é salgada. Não vai estender isso aí. Ah, tem bancos que oferecem 48, 72 meses. É a morte. Ah, entendi. Entendeu? Você não vai dormir nunca. Então, às vezes a pessoa acha que é vantagem. É vantagem. E não é. O banco, na verdade, ele coloca esses prazos, mas eu não faria, entendeu? Eu aconselharia meus clientes a não fazer. Eu acho que tem que fazer num planejamento. Ah, eu preciso pagar tal coisa em tanto tempo. Se você coloca muito tempo nisso, aí você acaba não pagando. Por isso que a gente fala da Euro 17 Crédito. Exatamente por isso. Por essa credibilidade, é aconselhar o que é viável, o que é bom pra você. Sabe por quê? Quando o cliente faz o empréstimo, o banco quer receber. E pra receber, tem que ser alguma coisa muito plausível, muito que esteja no bolso do cliente. Não vai fazer por impulso. Vai se enrolar mais ainda. Vai se enrolar e depois vai ter que ir pro desenrola. Exatamente. Foi. Vai. Tchau.